Ranão, atenção, foi dada a partida para o segundo páreo, partida boa, Special Heaven por fora toma a ponta, livrou meio corpo, um corpo inteiro lá por fora, Ranão em segundo, com Gavião do Iguaçu, juntinho a Ser Quintena, próximo em terceiro, Caveira em quarto, Tablade em quinto, Camboriú em sexto, já avança para a semana da curva de chegada, Ranão por fora e por dentro, Special Heaven, contorna a curva de chegada, entram pela reda final, Ultra Blade aberta o quarto em terceiro, Gavião do Iguaçu em quarto, Camboriú em quinto, a quatrocentos do vencedor, Ranão avança, por fora, tenta a primeira, Special Heaven tem cabeça, levantagem, lá por dentro, Gavião do Iguaçu, mais próximo em terceiro, na quarta colocação, cá por fora, Caveira, trezentos do disco na ponta, Special Heaven, Ranão pegado de canta ainda, corre em segundo, com Gavião do Iguaçu, comboação por fora, tomou a terceira, avança por fora, tomou a segunda, ele vai lutar pela primeira, o Gavião do Iguaçu embalou por fora, tenta a primeira, vai tentando e vai dominar, livrou cabeça e pescoço, levantagem, Special Heaven, corre em segundo, na ponta, Gavião do Iguaçu, um corpo inteiro, cruza uma faixa final, primeiro para o Gavião do Iguaçu, segundo para o Special Heaven, depois Jokerman, Chinese Dragon, Caveira, Camboriú, até Ranão, o resultado do segundo para é o que acaba de ser disputado no hipótese, no da Gavião do Iguaçu,